E aí, tamo de volta com mais Dragon Age 2. Fizemos a DLC no vídeo passado, né? Eu tirei um tempo pra encantar o personagem, fazer mais poções aqui que tava faltando. Bom, agora a história do game manda a gente ler uma carta que chegou. Mas, primeiro, eu vou tá indo ver os Companions. Vamos tá indo ver a Aveline e o Varric. Ao invés de ficar perdendo tempo com coisa da história, por enquanto. Vamos vir direto aqui... É a noite, se eu não me engano. Vamos vir na guarda logo, né? Ver a Aveline e depois a gente vai ver o Varric. Esses diálogos que a gente vai fazer aqui... São diálogos pós-morte da Mamãe Hulk, né? Pelo menos o da Aveline. O do Varric, eu não sei qual que é. Vamos falar com ela. Com o coração partido. Hum, ela vai falar do pai dela. Se... Você nunca falou sobre ele. Meu pai me ensinou todos os habilidades. Ele me ensinou todos os habilidades. Ele me ensinou todos os habilidades. Ele me ensinou tudo para me ensinou Caelan. Do you know o que eu lembro? Quando ele me ensinou... Stupid things, dragons, and heroes. Ele não se tornou a page até que eu me engano e me engano. Ele me engano. Ele me ensinou todos os habilidades da história. Minha escolha minha escolha. Eu adoro isso. Ele morreu de desistência, na Adenarim Ward. Those últimos semanas, eu leí para ele. Eu tive que tomar a mão de sua mão para virar a página. E eu não consegui dizer se ele era muito forte. Ou se era o jogo antigo. Ele se riu. 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 Eu não sei por que eu lhe disse isso. Caramba. Um drink. Pelos falecidos. Um glass para aqueles que perdemos. Tudo bem, então. Benoit Dulac e Leandra Hawke. Não deixe ninguém te dizer quando ir para ir. Pegue sua mão e diga minha escolha. Isso é tudo que eu tenho. Eu também me engano. Caramba. Que foda. A gente viu sobre o pai da Aveline na DLC, né? Uma espécie de documento e título que ela encontrou. Vamos falar com o Varric agora. Ah, eu encantei todas as armas e itens. Então o machado não tem como. Mas as armaduras estão com... Inimigo dropa mais moeda. Mais defesa. Armadura. Resistência elétrica. A Meryl está com dano de natureza no cajado. Está com runa de armadura. Todo mundo está com... Bônus de armadura no invento... Nas peças de roupa para poder... Tancar. Vamos lá. O que será que o Varric vai falar para a gente? É uma pedácia no cajado. Têm uma pedácia no cajado... É a música que chanram em chão, né? É legal, mas um repetitivo. Então você conhece a história? Como Andraste se tornou a príncia do Seu Coelho... E convidia ele a oferecer um segundo chão. Caramba, a história da Andrasta é bem interessante, mas por que o marido dela, Maferat, mataria ela se ele queria que ela espalhasse a fé? Faz sentido. A Merion tem razão. A história é cheia de buracos, a história que a igreja conta da Andrasta. E aí, Varric? E aí, o Hawke tirou a porta, limpa as suas higas, entrou na sala e... Eu acho que vamos terminar isso depois. Você tem um minuto, Varric? Claro, Hawke. Tá com ciúme, doido? Tô louco! Eu sei o que você quer dizer bem, Varric. Não se preocupe, eu sei o que eu estou fazendo. Eu certamente espero. Ok, obrigado, Varric. Então, meus amigos estão preocupados comigo. Bom, vamos lá. Vamos pra casa ler as cartas que tem pra serem lidas e continuar com a história agora. Ok, vamos lá. Inside Job. Hawke, eu encontrei uma pista nos ladrões... No nosso ladrão de carga. E preciso da sua experiência. Por favor, me encontrem no mercado de Hintal durante o dia. E following the crew. Sarah Mezengahawk. Por favor, venha falar comigo e só eu no meu escritório. É um assunto de privacidade secreta. É ultra super privacidade, né? E urgência. E eu não consigo confiar em mais ninguém. Vi esconde do mar. Ok. Vamos lá. Vamos primeiro fazer essa... Side Mission. Essa secundária. Em Hightown. Vamos lá. Vamos levar os mesmos. Vamos lá em Hightown. Deixa eu ver uma parada aqui. Agora parando pra pensar, né? Como é que os Kunari coçam a cabeça com chifres, né? É engraçado. Tem nada pra comprar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu tenho uns colares e umas paradas. Acho que a Meryl pode acabar utilizando algumas coisas. Heart of the Many. O Cinto dos Céus. Eu vou colocar nela, mas ela é uma maga que não usa... Mano, ela usa sangue, né? Vamos lá, Hubert. Esse não é um mineiro. É o cara da mina. Sabine? Sabine? Ele é de Lothering. Ele é de Lothering. Como assim, doido? Ahn, eu tô pronto. Vamos lá. Traga o Sabine para o meu lugar. Excelente ideia. Eu vou pegar ele agora. Aqui é o pão de pão que eu acolhava que eu acolhava no horário de pesquisa na semana. Ele não vai me dizer quem está trabalhando com ele. Quem mais me derrubou? Eita! Dê-me, seu rato, mongrel! Não vai me derrubou. Não vai me derrubou. Caramba! Caramba! Ahn, por que que você fez isso? O que fez você betrayar o seu empreendedor? Antes da pão, minha família teve uma boa vida em Lothering. Um casa limpa, um terço de terra, amigos. Em Kirkwall, nós vivemos em Hovem. As pessoas chiamam em nós. E, alguns dias, nós fomos hungry. Ahn, eu... Tá. Ele traiu o cara porque ele estava passando necessidade, mas... O dinheiro que ele recebe não estava bom. Eu sei que foi difícil de deixar Lothering. Fique com mim, para que nós possamos colocar tudo isso atrás de nós. Assim que eu te dizer o que você quer saber, ele vai me matar ou me derrubar em prisão. Minha vida não vale muito, mas minha família. Eu só queria dar minha filha e filho uma melhor vida. Olha. Olha. Eu vou tentar ajudar esse merda. Eu vou tentar ajudar esse merda. Beleza. Tomara que ele esteja certo, né? Ele já falou tudo. Oh, tem mais coisa. Caramba, não. Vamos deixar... Será que ele vai morrer? Deixa o cara aí. A public showing of mercy will be good for morale. Let him go. But he's a Pharrell. A criminal. Nobody will care what happens to him. Think about it. Sabine turned to crime for two reasons. He's desperate, and he bears no love for you. Spare him publicly, and you'll earn some loyalty from the miners. I see your point. Very well. For the sake of morale. We'll spare this dog. Oh, thank you, Mrs. I know I don't deserve it, but thank you. We're wasting time. If you find naught but corpses at the ambush, it won't be my fault. You're too late, boys. We'll be able to die today. Como assim, doido? A gente demorou... Por que a gente demorou pra chegar aqui? O que será que aconteceu? Talvez eu deva pegar... Destreza? Não, isso aqui é pra Rogue, né? Talvez eu deva pegar... Cunning? Vou pegar Constituição, vai. Pronto. Melhorar a nossa vida. Aqui eu não vou pegar mais nada. Aqui talvez eu pegue alguma coisa, né? Custa menos estamina pro hit. Acho que eu vou começar a pegar essas habilidades daqui. Adrenalina. Eu vou pegar Endless Berserk. Agora custa menos estamina ativar o meu modo Berserk. E gastar os pontos no modo Berserk. Meryl. Eu vou querer que você use Horror. Eu vou querer buffar essa habilidade aqui. Axe of Torment. Vamos pegar Cunning. Com esse cara aqui. Com Sebastian. Acho que não tem mais nada pra pegar aqui. Vamos só pegar... Skills como essa daqui. De arqueiro. Eita! Vamos ter que lutar contra todo mundo aqui. Beleza. Vai lá. Desce a porrada aqui. O que esse cara tá fazendo aqui, mano? Vai embora daqui, filha da puta. Vai tomar... Wounding Arrow. Morreu. Esqueci de ativar o Speed do Sebastian. Cara, o dano dele é alto. Quem é Brecker? Por que que eles me atacaram? Quem é esse cara? Hora de conhecer esse Brecker. Ó, loco. Então, fomos emboscados. E eles pegaram parte do tesouro, né? Persuasion e Runes. Nossa, só arma ruim. A minha... Meu machadão parece que é melhor. Ataque. Mais dano contra a Kunari. Ó, loco. Cara. Interessante. 82 de ataque. Mais dano contra a Kunari. Vou usar. É melhor do que o meu machado de fogo da DLC. Vamos lá. Aonde que ela falou pra gente ir? Dark Town, né? Tanto faz o horário. Vamos lá. Você tem muitos livros, não é? Menos do que algumas coisas. Mas você nunca fica com elas. Não. Por que eu não deveria? Mas o ato de amor é tão... Intimate. Eu não faço amor. O que eu faço é apenas a pele profunda, Kitten. Não se preocupe com a sua pequena cabeça. Ó, loco. A Isabela não se relaciona profundamente com nenhum homem. Ela não... Não gosta. Isso aqui tá em custom. Deixa eu colocar... Controller. Scrapper. Pronto. Deixar ele como scrapper. Só que tem aquela parada, né? Tática. Quando você estiver morrendo, meu amigo. Quando você estiver com a vida em 25%, usa uma poção. Já mete uma poção. Quando você estiver com a estamina baixa... Deixa eu ver. Estamina é importante. Quando você estiver com 10% de estamina... Já usa... Cadê a poção de estamina? Pronto. A mulher tá morta. Caramba. Pera. Ah, é outra? Eu não matei ela. Ela já tava morta. Lily didn't die by my hand. Someone else did this. Explain yourself. Ah... É um tal de Brecker. This is a case of the right hand, not knowing what the left is doing. One of the scum that attacked my caravans worked for someone in the coterie named Brecker. Lily said she'd look into it. I think Brecker had her killed. Brecker? Hmm. If you're lying, I'll find you. Men, we have to get to the bottom of this. Now. Caramba, doido. Agora Lily morreu. Como é que pode? Turn up your purses, Kurtwall. The lease is of Javaris Tintop for grabs. Vambora. Esconderijo do Brecker. Ah, flechita. Opa! Desativa. Dá pra mirar ali em cima? Quando a gente volta pra Kirkwall e os inimigos são bem fracos, nem parece que a gente tá jogando o mesmo jogo. A gente sai da DLC naquela batalha lá com o Leopoldo. Aí vem pra cá. Tá todo mundo fraco. Tá todo mundo fraco. Vai morrer. Vai morrer. Que droga. O mago tá lá em cima. Ah, pisei na trap. Pra onde é que ele foi? Se protegeu com o imune, desgraçado. Eu vou matar ele já, já. Opa! Morreu. Safado, doido. Isabela, o poe de nível. Vamos lá. Pera aí. Atributos. Acho que... Vamos colocar destreza, né? Pra dar muito mais dano. Olha. Não vou pegar o máximo disso aqui, não. Chega. Tem que pegar isso aqui, ó. Armistício. Eu tenho que pegar essas habilidades aqui. Follow through. Que gera estamina. Range. Isso aqui ela bufa, dá debuff no inimigo pra ele apanhar mais. Eu acho que eu tenho que pegar. Eu não vou querer pegar isso aqui de baixo. Eu vou pegar isso aqui. Aí depois eu pego os outros debuffs dela. A Isabela tá ficando fortíssima. Vamos jogar um pouquinho de Meryl. Hmm. Para de atacar a minha carga. Você é melhor deixar os equipamentos de bonepitch. Entende? Você está fazendo demandas de mim. Você ganhou meio de uma peça em uma mina e você acha que você está fazendo isso? Que é isso, doido? Vai querer me matar mesmo? Tá bom. Tá bom, Breaker. Já morreu. Ah não, ele tá invisível. Dei um debuff nele. Ele tá fodido agora. Blood Magic. Meu irmão, tu vai tomar fia. Agora sim. Cara, a Meryl com as habilidades, ela é muito boa. A Meryl com as habilidades de dano, ela é muito forte. E debuffs como Fear e tudo mais. Bom, acabamos com os bandidos aqui, né? Descobrimos quem foi que matou a mulher. Provavelmente foi esse tal de Breaker. Criminoso, safado. Ahn, é complexo isso aqui? Ninguém abre. Opa! O cara abriu. Bom, acabou. Acabou. A missão foi bem simples, né? Vamos retornar pro cara e dizer que o Breaker tá morto. Oh, doido. Pegamos bandido. O que é que o Rupert vende aqui? Acho que ele não vende nada de útil, né? Tem um anel aqui que é bem... Não, isso é ruim. Olha, Stamina Draught. Isso é o que eu queria. Poção de Stamina vai me ajudar. Fora isso, acho que nada, né? Vamos simbueras fazer as missões da história agora. Follow the Coon. Eu tenho que ir sozinho falar com o Visconde. Será que era pra eu ir sozinho? Peraí. Ele manda eu ir sozinho, não é? Vamos lá. No bilhete, ele fala venha sozinho. Então eu vou sozinho. Eu vou respeitar a escolha do cara. Talvez seja... Tenha importância. Vamos lá. Eu tenho que convencer o filho dele. Os Cunaris aceitam todo mundo. Não vou perguntar coisa estúpida. Mas alguém sabe? Did anyone else see him leaving for the compound? He made no secret of it. I'm sure he intended it as another of his statements about closer relations. Your example inspired him. I might agree, but now is not the time. These matters are... Delicate. He's politically dangerous, you mean? The office must remain strong, Sir R. Hawke. Não foi a escolha do garoto? He is of age. The decision seems rightly his. I want to let him find his way. But in my position, he's taken a great deal of inspiration from you. I want to allow his idealism, but not blindly. At best, my opponents will claim that my office is now in Canary hands. At worst, I lose my son. Ah... Tá bom, mas isso... Eu vou lá, vou atrás do garoto. You know, this will only end in trouble. Fitting. That's where it started. My son is not foolish. He will listen to reason. And you are in the best position to offer that opportunity. Please. Do what you can. Tá bom, vamos atrás do moleque. Complicado, né? Bom, já sabendo que a Isabela talvez não vá querer ir junto, né? Acho que eu não vou levar ela, não. Ah, vamos lá. Vamos levar o Sebastian. Vamos levar a Meryl. Ah, faz um tempo que a gente não leva o Fênis numa missão, né? Vamos levar o Fênis. Personagem que a gente não joga faz um tempão. Vamos pegar aqui umas... Uns pontos aqui em... Força pra ele, poder usar as armas. Ah... O que a gente ia pegar com ele era essa passiva aqui chamada Destroyer, não é? Pronto, Massacre também. GG. Ele dá... Ele consegue executar inimigos com a vida baixa. O Fênis vai ficar muito poderoso. Ah, vamos pegar... Orlysian Great Sword pra ele. Vai ajudar muito. O Talismã aqui é uma merda, né? Isso aqui dá estamina e regeneração. Bom, vai ficar com isso aqui. Vamos lá, meu caro Fênis. Ele tá com as habilidades corretas, se eu não me engano. Eu só vi as táticas. Faz um tempo que a gente não joga com ele. Cleave, Might, é tudo certo. Simboiras. Vamos convencer o filho do cara a deixar de seguir os Kunari. Talvez dê tudo errado. O que? O que é isso? Parece que mercenários me emboscaram aqui. Prendi o pé. Vamos botar um pra brigar com o outro aqui. Droga. Morreu. Caramba, mais emboscada. O Fênis tá muito forte, cara. Essas emboscadas tem a ver com o que, exatamente? Eu nunca vi uma emboscada dessa. Acho que tem a ver com os itens que a gente vai usar. Tipo, Stonehammer Boot. Stonehammer Gauntlet. Acho que é pra gente conseguir pegar o set todo, né? Acho que é um evento aleatório que faz a gente poder pegar o set completo. Então, quem escolheu esse bloco? Alguém anti-Kunari? Anti-Viscount? Ou Seamus mesmo, não quer ser rescuado? Seamus não é o tipo. Vamos lá. Pode ter... Ah, isso é parte da história. Vamos lá. Vamos entrar. Será que o Arishok vai nos ouvir? Ele sempre nos escuta, né? E a gente tem uns pontinhos... E a gente tem uns pontinhos com o Arishok depois de umas missões aí. O Arishok vai nos ouvir? Ah, o garoto já tá dentro do Kyun. Não tem como tirar ele, né? Ah... Uma manobra política. Ok. Não há dúvida que você vê a vantagem de ter o filho de Viscount em arm's reach. Ele não é mais o filho de Viscount. Vidythari deram suas vidas para a certeza que só Kunari conhece. Você não vai ter vantagem de seus conexões? O Kuhn pode exigir essa vantagem, mas eu não. Não. Foi a sua escolha de ser educado. Ele não é meu prisioneiro. Ele não é mesmo aqui. Ele foi para o seu pai. Pregue o Viscount por que ele te enviaria e uma letra de ambos. O que é isso? Tá bom. Ele tá me... Como assim? Você pode explicar? A desgraçada. Tem que matar essa mulher, cara. Deixa eu cuidar disso. Maluco, essa moda Petrice só faz merda. Será que ele conversa com a gente novo? Caramba, a gente vai ter que resolver esse problema. Vamos ter que ir na igreja. Resolver esse problema com a moda Petrice. Cara, essa mulher só dá trabalho. Essa mulher, ela é muito, muito perigosa. Ela só dá trabalho pra gente. Que mulher escrota. Vamos lá. O que que aconteceu? Ih, maluco. Ih, doido. Tá vivo? Tá vivo? Puta merda. Caramba! Mano, por que que ela matou o Shemus? Você tem um risco. Mas a gente vai matar alguém? É novo para você. Ele deliberadamente denied o Maker. O que muitos iriam se derrubar se derrubar se derrubar? E ainda este Sympatizor vai inspirar vengeance quando o suicídio brutal de morte é exposto. Você não vai ter o Qunari oustado. Você vai ter um salário de ambos os lados. A morte de um teste seria o crime real. As pessoas precisam de oportunidade de defender a fé. Começando com você. Ganhe sua recompensa nesta vida e nesta próxima. Estes heretics devem morrer. Filha da mãe, cara. Chamou a velha ainda. Eu vou tentar ser duro. Petrice é responsável. Seamus Dumas era um Qunari convert. Ele veio aqui para repensá-lo. Mas você não vai ter o Qunari. Isso é a Hand of the Divine. Eu tenho os olhos, Mãe Patrice. A Mãe vai ter me usá-los. Viscount Dumas é morto. Viscount Dumas é morto. Viscount Dumas é morto. Viscount Dumas é morto aqui em seu nome. Viscount Dumas é morto. Ele veio aqui para repensá-lo e foi morto. Hum, ela vai meter essa. Ele foi atraído por você, cretina. Você matou-lo. Então ninguém vai seguir a escolha-lo, certo ou errado. Não poderia ser permitido. Quantos seriam tentados? Quantos seriam tentados? Quantos seriam tentados? Quantos seriam tentados. Eu acho. Eles denigam o Mãe. E você diminui-lo. Mesmo que você adorou seu lado. Andraste não voluntariou para a Flama. Serra Hawke. Você atuou em nome do Viscount? A jovem Mãe está errada em seu julgamento. Uma corte vai decidir seu sucesso. A chanta respeita a lei. E assim deve ela. Se fudeu. Matou o Seamus. Deu tudo errado, sua escrota. Eita. Maluco. Maluco. Tadinha do Seamus, cara. Que mulher nojenta. Caramba, mano. Maluco. Tadinha do Seamus, cara. Que mulher nojenta. Maluco. Tadinha do Seamus, cara. Meu filho. Criado no coração da Chantria. Por aqueles que mantinam uma confiança sagrada. Que esperança para essa cidade. Quando falamos de nosso próprio. Tanto completamente. A cidade precisa de você forte. Isso não é over, excelência. A cidade precisa de um líder. Isso. E eu não sou mais essa pessoa. Por favor. Hawke. Deixe-me. Esse velho só se fudeu, cara. Ele não merecia isso, não. Ele agora não vai mais querer ser o líder da cidade. Bom, galera. É. É. Não a gente está nas mãos do Arishok, né? Que disse que ia responder isso. Cara, eu vou encerrar por aqui, mano. Nós desbloqueamos umas missões aqui. Ahn. Do main plot. To catch teeth. Essa é da Isabela, né? E eu vejo vocês no próximo episódio de Dragon Age 2. Cara, esse jogo está bom demais, velho. A história está ficando muito boa. É uma pena o Seamus ter morrido. Ele era uma pessoa tão decente. Fui. Tchau, tchau.